Atenção Sem você valor Fora pra cima Até você chegando Só a gente se olha Agora só dispara É pouca escala E o desejo fala Por nós dois Analisando nosso amor Nada se compara É pouca etária Com antes, durante e depois Coisa rara, bonito de ver O mundo para pra eu e você É um conto de fadas A nossa paixão Duas vidas em um só Joga pra senhoras de ver Assim é o nosso amor Inclusive o amor Assim é o nosso amor Hubo de amor C Containmento Ô ×e deu Oh ×eative São a gente se olha Agora o seu espalho é de qualquer escala E o desejo fala por nós dois Analisando nossa morada se compara É foguetar o antes, durante e o depois É coisa rara, bonito de ver O mundo para pra eu e você É um pano de fadas a nossa paixão Levanta tudo, tira o pé do chão Assim é nosso amor 100% amor Assim é nosso amor 100% amor Assim é o nosso amor Sem você do amor Assim é o nosso amor Sem você do amor E a mão em cima! Sem você do amor